O Portal do Cliente é uma ferramenta do programa SLC Sementes Garante e que chegou para proporcionar a você mais controle e informação sobre as suas sementes e produção. Conheça agora a sessão Programa de Garantia. Aqui você fica por dentro de todos os detalhes do programa SLC Sementes Garante. Na sequência, você conhece os termos de adesão do programa e suas responsabilidades. Concordando com eles, basta aceitá-los e continuar sua navegação. Após efetivada a compra dos lotes, surgirá a área de lotes recebidos dentro dessa sessão, possibilitando a gestão dos produtos adquiridos. Ali você consegue informar a data de recebimento do produto em cada lote, o índice de germinação e tem acesso à contagem. A partir daí, surge o prazo de 15 dias para você realizar os testes de qualidade e comunicar a SLC Sementes se aceita ou recusa o lote. Em caso de recusa, você deve informar o motivo e abrir um chamado. Com o SLC Sementes Garante, a certeza da alta qualidade é mais do que uma promessa. É um compromisso que deve ser percebido em todas as nossas ações. E assim, seguimos fortalecendo o nosso sonho grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho